4 tônicos caseiros para refrescar a pele todos os dias. Aproveite as propriedades dos ingredientes naturais para fazer seus próprios tônicos caseiros e cuidar de sua pele. Eles são fáceis de preparar e você pode usar os ingredientes que tem à mão. Anote. Os tônicos caseiros para o rosto se tornaram um dos melhores aliados, para manter a pele macia e livre de imperfeições. Sua aplicação diária ajuda a regular a produção de óleo e facilita a limpeza dos poros. Há alguns anos eles foram distribuídos em várias apresentações comerciais desenhadas para cada tipo de pele. No entanto, também existem várias receitas de tônicos caseiros, que nos dão resultados interessantes. Sua preparação é bastante simples e não requer ingredientes caros ou agressivos. Na verdade, alguns estão na sua dispensa, pois são usados regularmente na cozinha. Por que incluir este produto na rotina de beleza? Como prepará-los em casa? Descubra quais são os seus benefícios e experimente esses tônicos caseiros. Quais são as vantagens do uso de tônicos caseiros? A aplicação de tônicos faciais é o passo intermediário entre a limpeza e a hidratação da pele. Pode ajudar a regular o pH do rosto após uma limpeza regular. Refresca a pele e diminui a aparência brilhante. Regula a produção excessiva de sebo sem causar excesso de secura. Contém vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, que reduzem o risco de envelhecimento precoce. Sela os poros e atenua a aparência de cravos e espinhas. Prepara a pele para a nutrição com produtos específicos, loções, cremes ou máscaras. Como preparar quatro tônicos caseiros para refrescar a pele? Existem muitos ingredientes de origem natural, que cumprem a função do tônico facial. Seus efeitos adstringentes, adicionados ao seu conteúdo antioxidantes, deixam o rosto mais fresco e hidratado. O que acha de experimentá-los? 1. Tônico de vinagre de maçã Não há evidências para apoiar a segurança e a eficácia do vinagre de maçã na pele. No entanto, desde que seja aplicado e diluído em água, seu uso é geralmente seguro. Em geral, dados anedóticos sugerem que ele ajuda a reduzir o excesso de sebo na pele, deixando uma aparência mais saudável. Ingredientes 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 30 ml, meia xícara de água, 125 ml. Preparação para começar. Dilua o vinagre de maçã em meio copo de água e coloque-o na geladeira. Modo de uso Primeiro Quando estiver muito frio, mergulhe um pedaço de algodão no tônico e massageie-o por todo o rosto. Então deixe agir até que seja bem absorvido, e então, enxague. Se você notar alguma reação desfavorável, lave com bastante água fria e suspenda o uso. 2. Tônico de camomila Flores de camomila têm compostos, que são benéficos para a pele. De fato, um estudo publicado no Molecular Medicina e Reportes, sugere que é um bom complemento contra irritações, incluindo queimaduras solares, erupções cutâneas e feridas. Ingredientes 2 colheres de sopa de flores de camomila, 30 gramas, meia xícara de água, 125 ml. Preparação Coloque as flores de camomila em uma xícara de água fervente e cubra. Deixe repousar por 10 minutos e coure. Coloque a infusão na geladeira até esfriar. Deixe que seja absorvido sem enxaguar e use-o duas vezes por dia. 3. Tônico de rosas Existem muitos produtos cosméticos, que são obtidos a partir de extratos de rosas. Neste caso, propomos usá-las em seu estado 100% natural, para obter um tônico adstringente, hipoalergênico e antioxidante. Ingredientes 5 colheres de pétalas de rosa picadas, 50 gramas, 1 xícara de água, 250 ml. Preparação Adicione as pétalas de rosas picadas a 1 copo de água e leve para ferver. Reduza o calor ao mínimo, e deixe infusionar por 10 minutos. Após esse tempo, espere que fique a temperatura ambiente e coure. Modo de uso Quando o tônico estiver frio, borrife-o por todo o rosto e massageie para que absorva bem. Deixe agir sem enxaguar e use-o todas as noites ao remover a maquiagem. 4. Tônico de pepino Um dos melhores alimentos que podemos usar na rotina de beleza é o pepino. De acordo com uma revisão publicada na revista Fitoterapia, é um ingrediente rico em água, antioxidantes, vitaminas e minerais. Além disso, é usado para combater irritações da pele, e aliviar queimaduras solares. Ingredientes Meio pepino Meia xícara de água 125 ml Preparação Corte metade do pepino e remova as sementes. Leve ao copo liquidificador e processe com meia xícara de água. Depois de obter um suco homogêneo, coloque na geladeira. Modo de uso Mergulhe Uma bola de algodão no tônico e aplique no rosto com massagens suaves. Deixe absorver bem sem enxaguar. Use-o duas vezes por dia, se considerar necessário. Quer sentir sua pele mais fresca e limpa? Prepare qualquer um dos tônicos caseiros mencionados e aproveite seus benefícios. No entanto, se você tiver um problema facial, como acne ou dermatite, não se esqueça de consultar o seu dermatologista de confiança. Só ele poderá lhe indicar o melhor tratamento.